Vamos nessa aí, cachoeira com melão da seresta ao vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, afinação na sua E a dor do amor, é com o amor que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com o mundo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura! Cachoeiro, melanda celeste ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonados, só alegre Vamos embora, cachoeira da celeste ao vivo Mais uma vez, o volume 2 pra vocês Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, não implora Por favor, não implora Por que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Você que machucou Você que machucou meu coração, me fez chorar Por favor, não implora Me deixou num beco sem saída Me deixou num beco sem saída Você que machucou meu coração, me fez chorar Homem não chora Homem não chora Homem não chora Vamos embora com mais sucesso Arrocha Vamos mais um sucesso Matar a saudade Siga Uma tarde tão linda no céu Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Ouviu Sua palavra carinho e o seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece A gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Ela me disse adeus E se foi Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem Nem sequer Ouviu 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 Ela me disse Ela me disse adeus Não sentiu Não sentiu Não sentiu Não sentiu Não sentiu Não sentiu É pra se apaixonar Não sentiu Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira Tira do coração E é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo E as vezes digo Eu te amo E as vezes digo O tempo já passou E eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Arrocha, mais uma Abriu minha visão no jeito que andou Volando pelo chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vá embora Arrocha Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dar um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Não é questão de aceitar Se não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar 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 E com amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Lá na Lagoa do Pires aí Porque essa seressa maravilhosa aí Bom demais! Ô paixão! Professor de Português Segura meu filho! Tortura de Amor Hoje que a noite está cá E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me desprese Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas Fica comigo Só mais uma noite Só mais uma noite Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti É paixão Por uma estrada Por uma estrada Pra te encontrar Chegando em ti Chegando em ti Chegando em ti Chegando mais perto Beleza E na grandeza E na grandeza Chegando em ti Chegando em ti Chegando em ti Chegando em ti O céu da ilusão Que não se acaba A música no vento Que não vai Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Chegando em ti Chegando em ti Chegando em ti Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Alô vaquerama de todo o Brasil Abraço cachoeira da senhora Obrigado Meu ex-amor Meu ex-amor se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ou se os apelos de quem canta e chora Seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo Passe comigo no final de semana Tenho uma cabana presa aos meus irmãos E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase o impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Até ouvindo A rocha Como um geólogo do teu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem ver Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao centro Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto do dia a ser E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Vamos lembrar um sucesso do passado Vamos nessa Eu que é apaixonada na seressa Vamos nessa aí Você tem uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura! Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Essa vai especial pra quem Se está apaixonando Mais um sucesso Segura meu filho A rocha A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Alô, Fuscão, Cedercente, Brasil Alô, Fuscão, Cedercente, Brasil E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia E também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Arrocha 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 Eu Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Sei que em mim Já não há Alegria E a esperança Me ensina A gritar Que tudo passa Tudo passa Que nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Seressa Seressa sertaneja Vamos embora Com mais uma A chuveira da seressa Obrigado Valeu O coração A chuveira da seressa O coração A chuveira da seressa Você me pede na carta, eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudades Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme 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 O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mato esse amor ou me mata o ciúme 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 Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor, eu pra quem pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem leção, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor, eu pra quem pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, não tem chamego, luz apagada Não tem leção, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você, sem essa de cantar pra lua Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui, bem antigo Mas bem apaixonado Mais sucesso, Cachoeira da Seresta Valeu! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em vez Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes Hoje choro de ciúmes Eu não quero que ela note Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Do fundo do balão Mas não é um sucesso gostoso Vamos ver assim Oh, paixão O meu primeiro amor O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Não tem mais O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Cachoeira oferece o volume 2 ao vivo! Rocha Se o meu primeiro amor estava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde Ela andeu ao seu Hoje eu vivo Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira Todas se rodas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrindo Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde é lado Não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Todas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir Valeu Bom demais Ao vivo Melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria Pra todo o Brasil Com os casais apaixonados Mas um sucesso gostoso Vamos nessa Não adianta um pé de coelho No bolso traseiro Nem mesmo a tal ferrado Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Segura, meu filho A rocha Cachoeira Melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Que esperam de criticar Que esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite que a sorte é irmã É pra se apaixonar Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz O quarto apagado Pra gente se amar A luz da lua Não veja a hora Do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Eu quero eu lavo amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Quero eu lavo amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Nem termina A rocha Chega, chora Redas do poçante Essa do nosso tempo Vem, vamos nessa Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Nesse vai e pé Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Nada se dá nem que passe Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segura Minha vida é segura As redas do poçante Lobo da estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão É paixão de mãos Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segura Minha vida é segura As redas do poçante Lobo da estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura! Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma trança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Que eu estou aqui Eu sei que foi só uma trança Sou uma trança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem 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 Quer amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade Com vontade De te amar Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Vem Namorar Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Vem 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 Que eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Valeu Abraça, mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão Pra viver é por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você Que canto A rocha Que canto 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 Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis no céu parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Segura! Cachoeira da Seresta ao vivo MB Produções Abraço Cachoeira O bem meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morreu Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol e saudade Eu andava Eu andava e procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Eu só fui apaixonado Triste e abandonado Triste e abandonado Triste e abandonado Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol e sem lua Eu andava e procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou É só pra quem está apaixonando, segura Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Deus a senha do mar, me chama E eu vou, pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Uiei é digno Uiei é digno A rocha Eu sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Deus a senha do mar, me chama E eu vou, pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Oiei é digno Oiei é digno Oiei é digno A rocha A rocha Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu ousar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desencanos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha desprecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Cachoeira ao vivo Cachoeira ao vivo da seresta Corta a massa com uma navalha O amor no coração Se bora com mais uma Mais uma música apaixonada dos casais lindos Dessa noite Dessa noite Por essa Ao vivo Não te esqueça Não te esqueças Teu amor De quem mais te amou fui eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E o sonho para nós E veremos a cantar A cantar O amor De Ana Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Diana Vem sonhar Eu te quero Eu te quero Meu amor Vem pra ser E o teu calor Vem viver Pra mim Diana Vem que Querida Minha vida Minha vida Não tem depressa Que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh 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 mil Pode fazer feliz Oh mil És tudo aquilo que eu fiz Para mim Tu és a felicidade E sem ti vou morrer de saudade Vem amor Vem amor Oh oh Vem amor Por favor Oh oh Vem pra mim Vem viver Pra mim Diana Pra mim Diana Diana Pra mim Diana Diana A rocha Bom demais A rocha Galera da cidade de Uauá Na Bahia Que ela abraça Valeu As quatro Sei lá que é Uauquilândia Bahia Rocha Porta mais que uma navalha A saudade no meu pé Dois demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo A rocha Toda noite eu faço e cura Que você estar aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou A saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ter você com mim Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Essa pra aquele que tá com a cabeça enfeitada Vamos nessa Segura aí Todo respeito César Caixão Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais me ver Desse o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo som Um novo som a te brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais me ver Desse o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo som a te brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Vamos tocar um sasso apaixonado O cachoeira vai sair dessa vida Arrochando Alô Edson Júnior, abraço o cachoeira Arrochando Ao vivo Você mora 24 horas, o meu pensamento Acordo a todo momento Pensando em você Dormindo eu estou sonhando Eu estou vivendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Que eu vi Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Te vejo em qualquer lugar E sem ilusão Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Eu vivo a sofrer Pra onde? A rocha Te vejo em qualquer lugar Eu vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu vivo a sofrer Eu sonho com você Eu vivo a sofrer A cada dia Quero ouvir Me dá uma vontade Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Ligar pra onde? Cachoeira, seresta Pega o telefone Manda isso pra essa galera de nordeste Aquele emprego maravilhoso Galera de barro na Bahia Nomei que bacana é show A rocha A senhora com mais sucesso Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.